Então vai, Poli, quarto de tristeza, é sol maior, é uma toalha ligeira, como que vai para as pitangas, né? E tu vê o que vai botar aí, eu não sei, eu vou deixar para te, tá? Neste recado, Teixeirinha pede para que o maestro faça o arranjo da canção quarto de tristeza. Essa é uma das 12 músicas inéditas encontradas nas mais de 100 fitas cassete do acervo da fundação dedicada ao artista. Faixas recém-lançadas nas plataformas digitais. Para esse material chegar aos ouvidos do público, teve que passar por um processo de recuperação. O cassete, ele tem uma durabilidade, né? Ele é um suporte que é mecânico, ou seja, qualquer probleminha ali dentro do cassete poderia dar um problema na fita e a gente perder o material. Então a gente, o primeiro passo foi digitalizar isso. Depois houve a seleção daquilo que tecnicamente era aproveitável ou não. O recado que ouvimos no início dessa reportagem é uma amostra de como Teixeirinha se comunicava com profissionais da gravadora continental, em especial o maestro Elcio Alvarez. As fitas cassete ajudam a entender melhor o artista e o seu processo criativo. Eles dois, o Teixeirinha e o Elcio Alvarez, estabeleceram um diálogo, pelo que eu pude apurar, muito profícuo e muito interessante. Eles estavam muito em sintonia, sabe? E isso também fica claro da maneira como o Teixeirinha fala com o Elcio Alvarez nessas gravações. Ele tinha nos fundos da casa uma peça que ele construiu lá, que ele fazia uma espécie de estúdio lá. Ele se trancava lá dentro e se concentrava e começava a criar músicas. E ele era um cara muito trabalhador, né? Ele se queixava muito de cansaço durante as fitas, sabe? Porque às vezes ele tinha que chegar de viagem e ir direto para fazer as fitas para mandar para São Paulo para os caras gravarem a parte da base para ele poder cantar as músicas lá, né? As músicas lançadas agora correspondem à primeira seleção feita na pesquisa das fitas cassete. São valsas, toadas, shots, sambas, canções. Elas mostram o lado romântico do artista mais popular da história do Rio Grande do Sul. Por mais que ele é identificado com essa pecha de cantor tradicionalista, ele era um cantor brasileiro, sabe? Desde que ele morreu, ele morreu em 1985, já faz um bom tempo. Mas desde então, parece que toda vez que se olha para a obra dele, se olha de um jeito diferente. A produção do disco físico foi adiantada devido à repercussão dessa descoberta. Mas ainda não tem data de lançamento. E tem muito mais pela frente. Só na primeira leva de seleção, ainda há umas 40 fitas para serem trabalhadas. Foi um momento muito especial para nós realizarmos este projeto. Um momento de rever, ouvir a voz do pai novamente. Ali, quem conheceu o Teixeirinha, a pessoa, sabe que o Teixeirinha era a essência dele, era a maneira dele se expressar. É um momento de recordar.